Qual que é a melhor hora Pra avançar no rush Ou pra me pegar uma safe Hum, muito boa essa pergunta aqui A melhor hora pra você pegar Um posicionamento Bem quando você estiver rushando Ou quando você estiver pegando uma safe É quando os caras estiverem trocando tiro Atenção no que eu vou falar agora Tome cuidado Porque muitas das vezes Tem muitos caras aí que já sabem que a melhor hora É na hora que eles estão trocando tiro E o que eles fazem Eles fazem uma trocação de tiro fake Você já ouviu falar disso? Basicamente é o que? Eles ficam atirando e andando ali Pelo mapa ali Pra fingir que eles estão trocando tiro Eles estão fingindo ali uma trocação de tiro Pra vocês acharem que eles estão trocando tiro E você avançar neles É meio que uma trocação fake que eles fazem Mas a melhor hora se você for um cara inteligente É a hora que o seu inimigo Que você está vendo ali Estiver trocando tiro com outro Quando você está rushando A melhor hora é quando você Está vendo que os caras estão fazendo Um sanduba dele Por exemplo Que o cara tem outro cara atirando E você também está atirando Essa é a melhor hora Que você foca pra você avançar nele Não avançar de bocão Avançar se posicionando Pra que você esteja naquela vantagem Sobre ele Que você possa abater ele mais fácil E quando você estiver pegando a safe O que você vai fazer Por exemplo Você vai pegar e observar Você tem os caras trocando tiro ali Que já estão dentro da safe Pra você poder avançar Ou pegar a costa Ou se posicionar Pra depois trocar tiro com eles Até roubar umas kills ali Como a gente chama Ou se pode avançar